O número de aparelhos celulares no Brasil já passa de 270 milhões. Quase 80% das linhas são pré-pagas. Difícil é achar quem não tem um aparelho ou mais de um. Será que também é possível viver hoje em dia sem o celular? Eu acho que até dá, mas fica bem mais difícil a vida. Já ficou alguma vez sem celular? Já, várias. É horrível. Como ficou? Nossa, eu ficava desesperada, querendo saber quem estava me mandando mensagem, quem não estava, querendo saber se alguma ligação eu recebi, se eu não recebi. Foi muito ruim. Sofisticado, prático e conectado à internet, o celular permite acesso à conta bancária, às redes sociais, notícias, jogos, postagem de vídeos, textos e fotos. Agora a máquina? Máquina descartada. Só celular? Só celular. Mas falar ao celular não é tão novo assim. A primeira ligação feita por meio de um aparelho móvel aconteceu há mais de 40 anos, no dia 3 de abril de 1973. A ligação foi feita pelo pesquisador Martin Cooper em uma esquina do centro de Nova York para um telefone fixo. De lá para cá, a telefonia móvel ganhou força e o celular chegou ao resto do mundo. Com o passar do tempo, o celular foi diminuindo de tamanho e somando mais funções. Este que eu tenho em mãos, conhecido como tijolão, saiu de cena para dar lugar aos novos aparelhos, mais leves e mais rápidos. Hoje o mercado de telefone celular é um dos mais competitivos. As opções em cores, modelos e preços têm por objetivo conquistar os consumidores que buscam cada vez mais novidades. São tantas as funções disponíveis em cada aparelho que fica até difícil entendê-las. Você sabe a diferença do celular para o smartphone? É, creio que o smartphone tem mais recursos que um celular. Você tem smartphone ou celular? Eu tenho celular e smartphone. Ah, eu acho que as possibilidades que o smartphone te dá, né? Você acaba podendo se comunicar muito mais com as pessoas, enviar mensagens, a pessoa receber na hora. A diferença principal entre os dois aparelhos é que no smartphone é possível baixar aplicativos de diversas funções, como por exemplo este de compras, criado por André. O aplicativo permite que o consumidor faça reserva de produtos em loja física através da tela do smartphone. Quando que a grande maioria dos aplicativos hoje é focado em divulgar e-commerce? Você consegue ver um monte de promoção, mas de outros sites. E a gente trabalha estritamente focado na divulgação de loja física. Mas o celular não para por aqui. Com ele podemos ouvir rádio, assistir TV e interagir com pessoas que estejam em qualquer lugar do mundo. Seu Rubens, de 82 anos, se rendeu a essa tecnologia e está sempre conectado. Dificuldade em manusear o aparelho? Que nada! Além de fazer pesquisas pela internet, ele usa o celular para falar com a filha, que mora nos Estados Unidos. Hoje nós precisamos do telefone celular. Eu, muitas vezes, me preocupo porque a pessoa vem caminhando na rua, descendo o celular e eu fico parado. A pessoa vem e bate em mim. Eu não saio da frente. Porque a pessoa está totalmente preocupada com o celular. É, parece que o celular veio mesmo para ficar. Com modelos cada vez mais sofisticados, a pergunta que fica é a seguinte. Como deverá ser o celular do futuro? Isso só o tempo vai dizer. Agora, preste atenção nessas imagens antigas. Uma mulher estranha aparece na rua falando supostamente ao celular. A cena faz parte de um filme de Charles Chaplin, gravado em 1928 e hoje causa polêmica. Seria, de fato, um celular? Ou é apenas uma visão futurista do filme? A cena faz parte de um filme de Charles Chaplin, gravado em 1928 e hoje causa do filme de Charles Chaplin, gravado em 1928 e hoje causa do filme de Charles Chaplin, gravado em 1928 e hoje causa do filme de Charles Chaplin, gravado em 1928 e hoje causa do filme de Charles Chaplin, gravado em 1928 e hoje causa do filme de Charles Chaplin, gravado em 1928 e hoje causa do filme de Charles Chaplin, gravado em 1928 e hoje causa do filme de Charles Chaplin, gravado em 1928 e hoje causa do filme de Charles Chaplin, gravado em 1928 e hoje causa do filme de Charles Chaplin, gravado em 1928 e hoje causa do filme de Charles Chaplin, gravado em 1928 e hoje causa do filme de Charles Chaplin, gravado em 1928 e hoje causa do filme de Charles Chaplin, gravado em 1928 e hoje causa do filme de Charles Chaplin, gravado em 1928 e hoje causa do filme de Charles Chaplin Obrigado.